Música Faz partir triste verdade Para mim que vou ficar Deixas comigo a saudade Do teu modo de amar É a força do destino Que veio nos separar Essa prata e ouro fino Já me deixa de brilhar Música Os tempos que eu te amei Considero assim perdido Eu por dia até chorei Com meus plantos mais doido Diz assim o velho protérbio Que não me sai do acendido Os que com o ferro fere Com o ferro será ferido Se aventura é passageira Se perderes a ilusão Volte ao teu amor primeiro Que ficou na solidão Amargurada eu te espero E sem ter consolação Mas o ser que eu venero Dentro do meu coração Música Eu fui escravo dos teus peixos Fui prisioneiro do amor Só em meus sonhos eu te vejo Eu sou um pobre sobredor Se por aí tá se eu fui errado O teu erro foi maior Conseguirás o teu caminho Eu seguirei outro melhor Música